Música Meu nome é Ildeu Manso Vieira Júnior, sou irmão do Julinho, que acabou de me anteceder, e filho de Ildeu Manso Vieira, que esteve preso juntamente com Narciso e muitos outros heróis brasileiros, que muitos, infelizmente, já se partiram desse nosso convívio. Bom, vocês me desculpem que toda vez que eu falo em público sobre esse evento, eu geralmente desabo e vou fazer o maior esforço para não desabar e tentar... Bom, meu pai, quando esteve preso, ele escreveu um diário que eu, o Julio, o Henrique, aqui presente, tirávamos do presídio do Aú, as escondidas, e depois meu pai fez um livro, titulado Memórias Torturadas e Alegre de um Preso Político, que já está esgotado. Quem quiser ter acesso a esse livro tem que acessar lá a estante virtual e ali, provavelmente, pode conseguir comprar algum exemplar de algum sebo no Brasil. E, há uns anos atrás, foi editado esse outro livro, já meu pai morto, chamado As Sequelas das Torturas, História da Tortura, a Praga do Século XX, de Udemas Vieira, que, infelizmente, foram publicados muito poucos exemplares. E esse aqui é o único exemplar da nossa família, que foi publicado pela ex-esposa do meu pai, que mora em Campo Morão, e, infelizmente, não temos outras cópias. Então, eu vou ler aqui um pedaço que nós escrevemos, da homenagem dos filhos para o pai, que foi o escritor desse livro. Então, é a homenagem, que é o meu relato. Domingo, 14 de setembro de 975, 9 horas da manhã. Meu pai... Meu pai... Eu dei uma filha, e eu, eu dei uma filha, Júnior, então, com 17 anos, fomos capturados e conduzidos aos porões do Quartel General do Exército Brasileiro, até então localizado na Praça Rui Barbosa, em Curitiba. Este dia, que constituiu o dia mais longo da minha vida e que, de certa forma, ainda não passou, foi meu batismo como homem e rito de passagem da adolescência festiva para a responsabilidade cidadã. Foi a eternidade deste dia e dos subsequentes de desespero e dor de não saber o paradeiro de seu pai, que me conscientizou da necessidade de reunir forças, articular ideias e agregar pessoas em prol da luta por um Brasil livre, da tirania, mais igualitário e fraterno. O dirigente estadual do PCB, amigo e modelo de homem, foi encapuzado e algemado na minha frente e conduzido a uma cela vizinha a qual eu fui posto. Em mim colocaram óculos tapa-visão que não me impediu, após sucessivas tentativas com o movimento das sobrancelhas, de ver inúmeras pessoas aniquiladas, sendo repetidamente espancadas e afogadas numa vasilha na qual os torturadores urinavam e defecavam. Mas o que mais dilacerava o meu ser era ouvir os gritos do meu pai na cela vizinha e os insultos a ele dirigidos pelos carrascos fascistas incrustados como câncer nas Forças Armadas do Brasil. Eu acompanhava a militância política do meu herói. Lia com regularidade a voz operária, que era o jornal para o destino do PCB, o manifesto do Partido Comunista, de Karl Marx, e inúmeros outros textos de literatura marxista. No entanto, até então, nunca tinha participado de qualquer organização de esquerda. Quando fui interrogado e neguei estabelecer as atividades subversivas do meu pai, levei um tapa e um chute que até hoje o meu ouvido zumbi. O medo aterrorizante preencheu a minha insignificante existência. No entanto, tudo o que passei e sofri foi irrelevante e indelével comparado às várias semanas de tortura sistemática pela qual passaram aqueles dirigentes comunistas que se negaram a colaborar com a repressão, cujo objetivo era desmantelar o PCB, visto pelos fascistas como responsável pela significativa vitória do MDB nas eleições de 1974. Primeiro prenderam alguns dirigentes do Comitê Central. Poucos resistiram até a morte. Outros negociaram suas vidas entregando-se os dirigentes estaduais com os quais mantinham contato. No Paraná e Santa Catarina, o PCB foi desmantelado no que se convencionou chamar de Operação Marumbi e Barriga Verde, graças às delações de um alto dirigente nacional do partido. Na minha frente, Ney Pereira Cristino elaborou uma lista de militantes comunistas do PCB e entregou-a aos agentes do DOICOD que aterrorizavam seres humanos indefesos, cujo crime constituía acreditar na dignidade humana, na necessidade de organização e luta por um país melhor para todos e livre do imperialismo. Antes de ser posto em liberdade a altas horas da noite, os terroristas de Estado colocaram-me na presença de meu pai, pálido e gelado, o qual me abraçou forte como que pedindo socorro. Relatei a ele na surdina o que estava acontecendo na cena ao lado. Logo vieram os brutamontes e me puxaram pelo braço rumo à liberdade vigiada a que passei a viver. Acreditei pelos relatos dele quando a liberdade de companheiros e os seus que haviam desaparecido que aqueles monstros iriam matá-lo. Ao chegar em casa, minha mãe e meus irmãos menores encontravam-se em cárcere privado com vários agentes da Paisana, fortemente desarmados, revirando todos os nossos cadernos escolares, livros e revistas, dos quais vários foram levados e nunca mais devolvidos. Depois de várias semanas de incomunicabilidade, pudemos revê-los juntamente com outros presos no quartel-general da Polícia Militar do Estado do Paraná. Há poucas quadras da minha casa. Estava magérrimo, abatido, porém não abatido. Passou a organizar a resistência e a denúncia contra as violações dos direitos humanos dentro do presídio. As torturas continuaram, e só cessaram com o assassinato de Vladimir Herzog em outubro de 1975, em São Paulo. Por ter trabalhado na BBC de Londres, namorado a Elisa Regina e ser diretor da TV Cultura, teve sua morte sob tortura divulgada pelas emissoras do Mundo Todo, cujo episódio desmoralizou o governo do legislador Geisel, que foi obrigado pelas circunstâncias, pela pressão de Jimmy Carter, então presidente dos Estados Unidos, que fazia uma política de direitos humanos. Por essas circunstâncias, a influência fascista foi diminuída no Paraná e as forças do DOI-COD e da UBAN, que aqui operavam, voltaram para São Paulo. O nosso pai foi condenado a três anos de prisão por um tribunal militar enquadrado na Lei de Segurança Nacional por tentativa de reorganizar partido proscrito. Nesse período, escreveu as suas memórias e torturadas de alegre de um preso político, cujos manuscritos redigidos nós, seus filhos, tirávamos do presídio em dias de visita e guardávamos em local seguro. O conteúdo revelador das violações de direitos e convivência e conivência do governo do Estado do Paraná, com então ditadura militar, sensibilizou, anos depois, o atual governador, que era deputado estadual, Beto Richa, a elaborar a primeira lei no âmbito do Estado da Federação de Anistia e de Indenização aos presos políticos do Estado do Paraná. A luta pela anistia ampla geral e restreita ganhou as ruas. A pressão popular forçou a abertura. O regime militar agoniza e a liberdade é conquistada poucos meses antes da promulgação da lei da anistia pelo governo militar em 79. Passado quase 30 anos, já faz mais agora, desses dias tenebrosos que não se apagam, nós, seus filhos, Yudeu, Henrique, Júlio César e Lionel, rendemos a justa homenagem e gratidão ao sonhador de sonhos concretos, Yudeu Manso Vieira, que fez de sua vida um canal de expressão das reivindicações das classes sociais menos favorecidas pelo sistema capitalista selvagem que vivemos. Muitos companheiros seus foram profundamente atingidos especificamente pelas torturas que literalmente piraram. Ele, apesar de ter somatizado toda essa experiência traumática, desenvolvendo inúmeras doenças, continuou na luta pelo fim do arbítrio, por um governo democrático voltado aos interesses populares e contra a influência do imperialismo no nosso país. Escreveu livros e artigos para jornais até que, em maio de 2000, uma infecção generalizada ou tira do combate. Ele faleceu amarrado em uma UTI em Maringá, lúcido ou alucinado, dizia em seu leito de morte. Sou comunista, mas não cometi crime em algum. Eu tenho o direito de ir e vir. Tenho o direito à consciência e expressar minha opinião. Tenho o direito de reunião de falar com meus companheiros. Isso as enfermeiras nos diziam reiteradamente antes dele se apagar definitivo com a traqueostomia. Apesar dele, algumas vezes, ter negligenciado a atenção material à família em prol de uma causa maior, esse brasileiro autor póstumo e vítima das sequelas da tortura merece os méritos dos heróis. a ele nossa eterna gratidão de termos acolhido e criado com princípios humanistas e libertários de ter amado e ser amado. Obrigado. Aplausos 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 Aplausos